e tem uma outra coisa bem interessante dele que por causa do ônibus espacial soviético nasceu o o maior avião do mundo que é o Antonov AN-225 que até hoje é com carga pesada então ele foi criado para carregar para levar ele tem os Estados Unidos 1747 usava né 1747 e eles eles criaram um avião né só para isso e até hoje ele tá em operação esse avião então mesmo por isso que é interessante quando as pessoas falam de ah mas por que que ele vai investir espaço que tem gente passando fome cara olha a quantidade de coisa que o espaço tá aí vamos numerar algumas aí vai cara só de meteorologia agricultura só isso aí né Sérgio só isso aí você pega hoje em dia um sapato do tamanho de bolura o cara tira foto com resolução de cada pixel da imagem tem 30 centímetros de cada pixel lá um 30 centímetros do solo quando teve aquele navio que encalhou no canal de Sueça no dia seguinte brotou a imagem de todas as empresas de ti de imagiadoras que eu não sei que tira de a foto uma posição certinha ali no ponto exato de onde tava o navio e o que salvou o navio foi a astronomia é porque é super lua é é mesmo eu maré subiu a maré um tanto a mais do que o normal porque a lua tava mais um pouquinho mais perto da terra e o cara que tava lá comandando ele falou galera pode ficar tranquilo aí dia tal é super lua nesse dia vai rolar vai rolar e não deu outra cara subir um pouquinho mais o navio daquela mexidinha que precisava e foi embora e é legal que você pega ali meteorologia para começar né assim é uma coisa que você usa todo dia todo tempo você muitas vezes nem sabe mas você usa né então tem a própria agricultura a parte toda de uma ciência de materiais engenharia de materiais então é uma coisa fantástica os caras estão desenvolvendo coisa o tempo todo para aguentar mais temperatura maior rigidez com saber trabalhar em situação extrema de pressurização cara a câmera que tá aí no insta agora ela só existe por causa da da tecnologia espacial cara é que os caras conseguiram reduzir o ccd que é o tal do sensorzinho que tá na câmera do celular isso aí vem da astronomia do astronauta que os caras conseguiram reduzir daquele tamanho para poder colocar em sonda espacial em coisa e tal e aí a indústria inteira usou e meteu no celular entendeu e essa aí é esse negócio que o celular atende ele descobre se ele tá de pé e acelerômetro também também claro é usado para que é assim que os as naves aí boa parte delas se mantém e tudo mais usa esse giroscópio todo o conceito de giroscópio tudo isso aí não o giroscópio não foi inventado por causa disso mas ele foi muito aperfeiçoado por causa disso né você pega o gps por exemplo gps você paga um royalty porque você quando você compra o dinheiro né pelo você não paga o serviço do gps tem que pagar isso o serviço tipo quem quem usa o serviço GPS por exemplo paga do lado deles mas por exemplo você usa o Waze você não paga nada pelo é entendo só que o GPS gera 380 bilhões de dólares em receita no mundo inteiro por ano por causa do serviço e ninguém cobra nada por isso assim como serviço cobra como pelo produto né que você paga um royalty mas os Estados Unidos lança satélite de 500 milhões de dólares e ninguém paga nada porque já é a receita no mercado entre todo mundo essa economia e aí vai então é um negócio aí aí tem eu tenho várias constelações desse tipo então até o caso do Starlink mesmo o Starlink é uma coisa que é uma das coisas que vai mudar o mundo é esse tipo de constelação gigante questão constelação é uma um conjunto de satélites milhares satélites é que milhares estão lançando assim diz o Elon Musk chegou a lançar Space X lança acho que quatro ou cinco no mês cara cada cada lançamento tinha 60 satélites ele já colocou mil e setecentos mil e setecentos e pouco é mil e setecentos que já é a rede vamos dizer assim global ali padrão ali para começar a funcionar e ele deu uma palestra aí duas semanas atrás né cara falou que daqui a um tempo um ano né por aí né 500 mil usuários né eles já estão eles estão nesse momento no beta eles têm 70 mil usuários ativos 70 mil no beta eles estão tipo mandando com as pessoas assim no norte dos Estados Unidos sul do Canadá explica isso para mim eu sou bem ignorante qual é o projeto em que esse ponto tá aí qual é a o plano daqui a um tempo é interessante isso porque é bom supor você tem um você já dá um exemplo bom também de desastre natural vamos supor tsunami de 2004 tá varreu a Ásia certo aí eles chegam lá cabo não tem energia não tem telecomunicações primeira coisa que é cortado em qualquer desastre desses cara é energia gás água essas coisas telecomunicação né vai tudo embora porque torre de celular vai tudo embora o cara pega um gerador pega uma antena dessa e um computador ele já com só ali ele já consegue se comunicar chamar resgate chamar equipe fornecer dado local do que tá acontecendo esse é o primeiro caso segundo caso pessoa que mora no scafundo a do juda cara mora lá no meio da Amazônia na Amazônia os ribeirinhos o cara não tem nada ali nada ele não tem energia ele tem energia gerador uma coisa muito limitada ele tem uma conexão com a internet como a sua fibra aqui é mais meio do Amazonas eles querem chegar a velocidade de um giga com a latência tão baixa ou mais até do que fibra porque os satélites vão se comunicar entre eles entendeu então eles não tem que usar a terra inteira para fazer algumas coisas ele consegue rebater alguns sinais do próprio satélite só que tem para isso você precisa de muito satélite né e é caro aí que que o Elon Musk fez vamos fazer isso aqui virar uma parada disruptiva o preço de um satélite de comunicação desses aí é na casa das dezenas de milhões o cara começou a fazer satélite por 250 mil dólares como cara aumentando escala simplificando o projeto ele só tem que ser um painel solar que retransmite coisa é basicamente e aí só que aí você reparou que o a Starlink é a maior produtora ou maior comprador de motor iônico da história né que o motorzinho sabe aqueles motorzinho de que falam que elétrico funciona no espaço sei então esse motor o motor funciona com nesse caso é criptônio né eles pegam isso e inventou agora essa palavra é bizarro né não fala a verdade aí o mandíbula tem elemento o cara pegou criptonita o cara tá assistindo muito filme e fala não o cara é montanha de criptônio mas tá aqui ó ó o Guilela com o boné dele aqui ó aí ó tem um epitônio por exemplo eles pegaram vários vários elementos ali para dar homenagens a vários vários caras de cientistas mas criptônio o que que é ele é um gás nobre e eles passam ele num campo elétrico e aceleram e engraçado que eles separam o próton do elétron né manda o elétron para um canto manda o próton para outro eles se juntam lá na frente mas isso já empuxo é uma parada muito louca empurra empurra e o negócio é muito pouquinho e esse negócio é legal que eu tô falando cara porque você pensa em satélite todo mundo vai pensar aquele satélite gigantesco é então aquilo lá já é coisa meio que não é coisa do passado que eu amo as forças armadas usa mas por exemplo você quer um satélite simplesmente cara para comunicar e acabou então você não precisa de um trambolho daquele cara faz o satélite ali de um dois metros entendeu é um painelzinho solar para gerar energia o motorzinho ali e o transmissor acabou então ele com isso cara ele fez vários satélites e foi bastante pequenininho pequenininho baixando o custo a pegada dele é o seguinte ele consegue eles lançam os satélites empilhados e aí eles pegam o foguete e eles dão um giro no foguete para ele lançar ele numa certa direção então eles abrem como um deck um baralho assim eles vão abrindo eles ligam os motores eles vão se separando por isso que aparece aquele trem de satélites que já apareceu lá muita gente já filmou eu nunca dei sorte de ficar eu já vi uma vez e quem via não se assuste cara não é invasão alienígena tá ver são os starlink e aí eles vão se separando ao longo das semanas e aí temos que pifa então ele já descem eles têm uma inteligência artificial ferrada porque ele vem se ele encontrar um outro a uma certa distância ele liga esse motorzinho dele e mina na atmosfera para ele queimar na atmosfera ele queima todinho na atmosfera tudo dele é tipo noventa e cinco por cento queima dele na atmosfera mais tudinho então ele não ele assim pode bater lá pode mas a tendência é não bater não não dá problema porque quando ele vê um outro ele se mira e vai porque não desvia porque não é tão simples infelizmente não e aí como que a ideia do ela mãos que é lançar lá 12 mil 15 mil porque 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 isso porque vão ter esses que vão sendo queimados e aí eles vão vão repondo ali né eles duram de três a cinco anos cada um né então depois de um tempo eles eles já pode ser que eles contém consigam fazer durar mais né e aí depois eles vão ter que repondo esse satélite por isso que muita gente fala 42 mil satélites que eles tinham falado é porque a licença né que ele pegou né que a licença ela é geral entendeu em quem que dá essa licença é a equivalente a nesse caso é a faa ea fcc que é equivalente a anac e anatel nos estados unidos o espaço não é só os estados unidos é isso que eu não entendo acordo internacional é uma coisa que tem acordo internacional para uso pacífico do espaço e nós acabamos de assinar uma é que temos acordos e o artemis inclusive fala sobre deposição de lista espacial uma série de coisas e fala lá que a gente não pode por exemplo explorar o lugar onde a bola pousou cara é um heritage lugar da humanidade porque é um porque eles que fizeram documento né primeiro primeiro por causa disso você concorda com isso não quero saber o brasil assinou ele só passa um papel lá e ó se assina não assina entendeu assim ou não é porque mas porque porque é tipo um lugar histórico e não quer isso eu concordo até que não é legal não é legal sim mas eu faço de 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 zoeira assim entendeu mas o mas o Starlink é isso aí cara o Starlink ele é um negócio que vai revolucionar aliás negócio de acidente natural no ano passado no nos furacões ele já foi usado já foi usado já comunicação já salvou um monte de gente por causa desse lance de comunicar e você restabelece né você volta então isso já tá funcionando e outras coisas o que mais que dá para bom supor é isso e tem usos mais nobres e usa menos nobres né os usos mais nobres são essas partes de desastres e a parte por exemplo é de integração social de populações desassistidas você pode pegar uma antena dessa e distribuir de acordo com dependendo do acordo que for feito distribui internet para um vilarejo que nunca teve nada cara e aí você tem acesso à educação acesso à informação acesso a uma série de coisas que não tem hoje mas se a gente extrapola isso para uma coisa muito muito maior vai chegar um ponto que ninguém mais vai pagar por internet vai ter todo mundo tipo uma uma fibra e no mundo inteiro e e onde você for você tem isso de graça sem é mas a dele é paga né a dele é paga será que a gente não vai caminhar para isso um dia pode ser porque vai ter tanto patrocínio outras coisas que vai vir gerar é porque vale é bom lembrar também né que tem não tem só Starlink né tem vários tem pelo menos mais duas grandes constelações tá indo né uma já tá indo que chama o ano web que é uma empresa que ela teve para falir ela teve ali ó na beira na hora que ela tava falindo os caras foram lá e recuperaram ela e tem a do a da Amazon a Kuiper que chama que ainda não começou né mas vai ter também é legal a coisa é mais legal dessa Kuiper é que o Jeff Bezos ele tem uma empresa de foguetes que é a Blue Origin aí ele tem um foguete imaginário né que a gente fica zoando com isso ainda é e aí Obrigado.